A Câmara Municipal de Vitória 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 Obrigado, gente. 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 Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Primeiro, sejam muito bem-vindos. Essa é uma cerimônia que a Câmara de Vitória faz todos os anos aqui na cidade de Vitória. É uma cerimônia importantíssima. É uma cerimônia importantíssima. Porque aqui estão vocês que serão homenageados pelos nossos colegas vereadores que estão aqui. E as vereadoras de Vitória e as vereadoras de Vitória, pessoas ou que não nasceram em Vitória, mas que agora moram em Vitória, construíram as suas raízes aqui e que prestam o serviço de excelência em diversas áreas que é o cidadão vitoriense. Então, parabéns a vocês que vão receber esse título. E a todas as demais pessoas ou outras pessoas, na mesma importância, que se destacam em diversos setores da sociedade, no esporte, na cultura, no comércio, na advocacia, na medicina e em muitas outras áreas da educação e que também recebem agora essa homenagem. A gente ouviu desse hino, né? Que às vezes a gente nem sabe cantá-lo direito, porque a gente não foi como o hino nacional, todos os dias aprendendo a cantar, mas é um hino lindo, maravilhoso, que fala de nossa cidade. E a cidade, no caso de Vitória e as demais cidades, elas não são construídas apenas pelos vereadores ou pelo seu prefeito. Elas são construídas por todos nós. E vocês que estão aqui representam inúmeras, inúmeras pessoas que se dedicam nessas áreas e que, através dessa cerimônia, estão sendo homenageadas através de vocês. Então, eu quero agradecer, em nome da Câmara de Vereadores de Vitória, seja na área religiosa, seja em qualquer área da cidade de Vitória, pela dedicação e pelo empenho que cada um de vocês, juntamente com as famílias de vocês, se dedicam dia a dia, às vezes há muitos anos, e que agora, merecidamente, recebem uma homenagem. Eu queria, não poderia deixar de mencionar o nome dos meus amigos e colegas dos vereadores, o vereador Anderson Marinho, o vereador Marzinho dos Anjos, o vereador Leonil Dias, a vereadora Neuzinha, a vereadora Virginia, o vereador Dauta, o vereador Cleber, o vereador Deninho, com a gravata rosa, linda, o vereador Luiz Paulo Amorim, o vereador Max Tamato, o vereador Roberto Martins, o vereador Nathan Medeiros, e o vereador Sandro Marinho, às vezes, terminando minha fala, a gente não sabe de como Vitória é linda e maravilhosa, e cheia de gente bonita, interessante, inteligente, trabalhadora, dedicada, hospitaleira. Esse momento aqui é o momento para a gente refletir sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo, de canto a canto, de Santo Antônio e São Pedro de Agicamburi, das nossas praias, o nosso mercado, o nosso comércio, as nossas igrejas, as nossas escolas, nós, dia a dia, nos construímos, nos relacionamos, e cuidamos de uma cidade para que nossos filhos, nossos netos, possam viver até um dia uma cidade ainda melhor. Eu não poderia deixar de saudar também, aqui, a presença do deputado Aníbal dos Anjos, que veio aqui nos prestigiar. Então, finalizando, queria agora fazer um agradecimento. Eu estou na presidência da Câmara, são dois anos, o ano passado, e agora este ano. Eu quero agradecer cada um de vocês, vereadores. Agradecer cada um de vocês. Cada um desses vereadores aqui, pessoas que estão aqui nos ouvindo, se dedicam diariamente para fazer o melhor deles para a nossa cidade. Às vezes, as pessoas têm uma visão equivocada da política. Muitas coisas precisam melhorar na política, em todos os partidos, em todas as pessoas. Mas aqui eu posso dizer a vocês, e vocês podem conferir, visitando o site da Câmara, verificando as redes sociais dos meus colegas. Cada um deles tem uma bandeira, e muitas outras bandeiras, e trabalham, e se dedicam diariamente na Câmara de Vereadores de Vitória, para dar à cidade aquilo que ela merece. Porque político, um, é para ser servido. Político é para servir. Médico é para servir. Professor é para servir. Então, nós precisamos servir uns aos outros, como dizia um mundo. Nós precisamos fazer com que as pessoas sejam tão importantes quanto nós somos. O outro ser tão importante quanto nós somos. Então, quero, vereadores, aqui, agradecer o companheirismo de vocês, e desejar sorte àquele rapaz que está ali, Kleber Felix, que será o novo presidente da Câmara. Desejar a você, meu irmão, que você continue cuidando da Câmara de Vitória, que é a representação máxima da população da cidade. Então, é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, vereadores. De coração a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa homenagem que vocês merecem, pelo esforço diário, e pelos sonhos que estão na cabeça de vocês, e sonhos que realizam sonhos de outras pessoas. Parabéns pela dedicação de cada um de vocês, e parabéns pela homenagem que vocês estão recebendo aqui, agora, nessa cerimônia. Boa noite a todos. Boa cerimônia para todos nós. Neste momento, daremos início à entrega dos títulos de cidadão vitoriense e também a outorga das comendas e medalhas aos seus indicados. Convidamos o vereador Cleber Félix para a entrega dos títulos aos seus homenageados. Para receber a comenda Antônio José Miguel Felvosa, que é concedida a personalidades que se destacaram no meio jurídico pelos relevantes serviços prestados à comunidade capixaba, convidamos Samuel Isidio Pires Espanhol. Natural de Vitória e casado há 13 anos com Letícia, é advogado e formado pela Faculdade Tóquio, e com pós-graduação em Direito Previdencial e do Trabalho. Além da formação em Direito, também é licenciado em Filosofia, graduado em Teologia com especialização em Ciências da Religião. Por esse motivo, libera a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Aliança Terra em Andorinhas. Orgulha-se de ser servidor público federal no Hospital das Clínicas e poder compartilhar a Palavra de Deus. Orgulha-se de ser servidor público federal no Hospital das Clínicas e do Trabalho. Orgulha-se de ser servidor público federal no Hospital das Clínicas e do Trabalho. Orgulha-se de ser servidor público federal no Hospital das Clínicas e do Trabalho. Orgulha-se de ser servidor público federal no Hospital das Clínicas e do Trabalho. Para receber o título de cidadão vitoriense, convidamos Eliene Cardoso. NN tem 35 anos, é casada com Ludemi e é natural de Minas Gerais A sua história é de superação Morou nas ruas de São Paulo dos 12 aos 27 anos E hoje é voluntária na Cristolândia, aqui em Vitória Está na cidade há apenas alguns meses, mas o seu trabalho merece ser exaltado Ela atua na recuperação de dependentes químicos No mesmo projeto que um dia a acolheu A Cristolândia é um programa permanente de prevenção, recuperação e assistência a dependentes químicos e codependentes Que busca a transformação dessas vidas por meio do Evangelho de Jesus Cristo Convidamos o vereador Dalton Neves para a entrega dos títulos aos seus homenageados Para receber o título de cidadão turiense, convidamos Altamira Alves Martins Natural de Águia Branca, cidade ao noroeste do Espírito Santo, vem para Vitória com um ano de idade Resiste na região da Grande Santo Antônio Trabalhou prestando benefícios para a comunidade por meio de empregos Quando foi industrial e comerciante Bem como também com as entidades de classe Que participa com a CDL e FINDES no Centro Comunitário do Bairro A CIDES no Centro Comunitário do Bairro O professor Paulo Freire, que é concedida a personalidades que tem se destacado no desenvolvimento e promoção da educação Te douraria o nome de escolha de cada homenageado Convidamos Mateus de Jarma Pinto Nascimento Em 2010, o professor Mateus Nascimento deu início ao trabalho voluntariado com crianças e adolescentes da sua comunidade Disponibilizando através dos seus conhecimentos, enquanto professor de educação física A realização de atividades físicas no espaço desportivo do bairro Mais especificamente, o futebol de salão Criou a Associação Desportiva e Recreativa Cultural e Social Caratuíra Que regula as ações e organiza todos os eventos do projeto Atualmente possui cerca de 160 alunos matriculados No dia 1 de setembro deste ano, o projeto comemorou seus 8 anos de existência Proporcionando um dia de lazer com as famílias Para selar o sucesso deste grandioso trabalho Promoção da educação Convidamos Convidamos o vereador Deninho Silva Para a entrega dos títulos aos seus homenageados Para receber o título de cidadão vitoriense Convidamos Padre Renato de Jesus Pereira Paganini Filho de Nilton José Paganini, Vilma de Jesus Pereira Ingressou no seminário Dato de Ossés de Vitória no ano 2001 Onde se graduou em Filosofia e Teologia Foi ordenado padre em 16 de 5 de 2009 Foi administrador da paróquia São Pedro em Jacaraíbe Entre 2009 e 2014 No mesmo período exerceu a presidência da ANMI Associação Mantenedora dos Projetos Sociais Entre os quais o projeto Semente Que assiste a mais de 200 crianças da Grande Jacaraíbe Cursou mestrado em História Roma entre 2014 e 2016 No mesmo ano foi nomeado paróquia da Paróquia da Ressurreição em Antoia Beiras Em 2017 foi nomeado chanceler da Arquidiocese Neste momento convidamos o vereador Leonil para a entrega dos títulos aos seus homenageados Para receber a medalha Marie Caliche Que deverá ser concedida em comemoração ao dia do jornalista A personalidade que tenha se destacado durante o ano Convidamos Fernanda de Queiroz Castro Jornalista formada há 26 anos pela UFIS Universidade Federal do Espírito Santo Atua na Rede Gazeta desde 1993 Atualmente exerce a função de editora executiva da Rádio CBN Vitória É âncora e editora da emissora desde 2000 Ganhadora de 6 prêmios de jornalismo ao longo da carreira É formada também em administração de empresas E MBA em gestão de empresas de mídia Música 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 É pela primeira vez que a cidade de Vitória está tendo a honra De homenagear um grande jornalista que dedicou a sua vida ao nosso estado, à nossa cidade E hoje a gente vai em nome do jornalista Marie Caliche A gente vai homenagear a nossa jornalista e a esposa de Marie Caliche está aqui presente E a gente vai aproveitar essa homenagem pedindo ela que nos ajuda a homenagear a nossa convidada Aplausos 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 Música Para receber o título de cidadão vitoriense, convidamos Valdério de Carvalho Santos Nasceu no dia 10 de maio de 1975 na cidade de Leos, na Bahia Ora no Espírito Santo há 25 anos É presidente do Sindicato das Pequenas e Microempresas E Transportadores Rodoviários Autônomos de Veículos No município de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha Parece que deu maneiro Convidamos o vereador Luiz Paulo Amorim para entrega dos títulos aos seus homenageados Para receber a comenda Saturnino de Grito Que é otorgada a engenheiros que se destacarem com relevantes serviços prestados à população Combinamos Geraldo Batista Ribeiro É natural dos cinco pontões laranja da terra Veio para Vitória aos 15 anos Formou-se em Engenharia Mecânica na URSS em 1975 E em 1976 participou da implantação da Samarco Depois atuou no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais Retornou em 1983 E atuou em grandes obras Como a implantação de tubulações de esgotamento sanitário na região norte de Vitória Pela Prodespol Ampliação do pátio de minério da Vale Montagem de adotora no Rio Jucu Substituição de tubulações de lanagem Na principal unidade da Cezana Grande Vitória Transferência da adotora da antiga ponte da passagem para Nova Dentre outras obras Ampliação do pátio de minério da Cezana Grande do Sul Para receber o título de cidadão vitoriense Convidamos Henrique Tomasi Neto É casado com Regina e tem três filhos Bruno, Paulo e Juliana Nasceu em Cachoeira de Itapenerim em 1937 Em 1947 Sua família mudou-se para Vitória Em 1957 Foi para o Rio de Janeiro estudar farmácia Em 1961 Graduou-se como farmacêutico químico Na Universidade do Brasil E se especializou em Bromatologia, Toxicologia e análises clínicas Ainda em 1961 Voltou para Vitória E em 1962 Abriu o Tomasi Laboratório Henrique formou o grupo Tomasi Que é integrado pelas empresas Criobanco, Tomasi Importadora Tomasi Analítica Além do Tomasi Laboratório Convidamos o vereador Max da Mata Para entrega dos títulos aos seus homenageados Para receber a medalha Ailton Senna Que é concedida a personalidade que tem se destacado na área dos esportes Convidamos a Ailton Silva Júnior É atleta do Rio desde os 12 anos de idade Começou no projeto social chamado Navegada Depois foi para o Clube Náutico Brasil Em seguida está do Saldanha da Gama Botafogo Clube de Regatas E Clube de Regata Álvares Cabral É vice-campeão estadual e brasileiro de remo Campeão norte-nordeste E é campeão mundial de remo master Além de campeão mundial É professor de educação física Guarda-vidas E remador de canoa baiana E remador de canoa baiana Para receber o título de cidadão cloriense Convidamos Breno Voz Cali Natural, em belo estonde Mudou-se para Vitória aos 7 anos Onde cresceu e reside até hoje Iniciou sua trajetória na arte ainda criança Fazendo desenhos e colorindo Influenciado por sua irmã mais velha Seguiu desenhando até adolescência Fascinado pela arte de rua Iniciou seus primeiros traços nas ruas Em meados de 1997 Desde então Vem se aprofundando no universo da pintura E construindo um legado Na produção autoral independente Na produção de murais, telas e outras vertelhas Como muralista, o filho das cores Assim conhecido Conquistou notoriedade a partir de feitos relevantes Como o mural da Faculdade de Música do Espírito Santo Em 2014 A participação na terceira Bienal Internacional Graffiti by Art Em São Paulo, em 2015 O mural Raízes de Cor Na empena de um prédio em Vitória No ano de 2014 A fachada da Casa Cor em 2016 A participação nas Olimpíadas Rio 2016 E o Monumento Vitória 360 Em 2018 O artista teve um mural de sua autoria Tomado com o patrimônio cultural da cidade De Espinoso, no sul da Itália Em 2013 Quando realizou diversas obras na Europa Convidamos agora o vereador Mazino dos Anjos Para entrega dos títulos aos seus homenageados Para receber a comenda Padre Alfonso Pastore Que é destinada a pessoas físicas e jurídicas Que tenham se destacado na promoção da paz Convidamos César Pinto Filho Engenheiro civil Formado pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo Hoje é aposentado De família católica Quando criança e adolescente Participava ativamente de vários trabalhos religiosos Em sua paróquia Em Junco do Quara Mas ao longo dos anos A vida religiosa acabou esquecida Saiu de Vitória E foi trabalhar inclusive fora do Brasil Ao retornar Ao retornar Apesar de bem sucedido profissionalmente Sentia um vazio no coração Foi quando conheceu o Padre Alfonso Pastore Que dedicava o seu sacerdócio Para o resgate dos valores da família Ajudando aos mais necessitados Essa relação se transformou em uma grande amizade E de resgate religiosos Até que o Padre ficou doente E baseado em uma filosofia sua De que o doente sente-se bem em sua própria casa Ele pediu ao bispo para ficar na casa de seu amigo César Não só para se restabelecer Mas para morar Durante 11 meses que esteve lá César percebeu a santidade de Padre Alfonso Que faleceu em 17 de março de 2000 Para receber o título de cidadão vitoriense Convidamos o deputado estadual Enivaldo dos Anjos Formado em Direito Já atuou como escrivão, radialista e jornalista Foi prefeito de Barra de São Francisco Secretário de Estado do Interior E conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Está em seu quarto mandato como deputado estadual Na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo Preside a CPI da Máfia dos Lichos A CPI da Sonegação de Tributos E a Comissão Especial de Servidores Comissionados Dos Óculos Públicos Foi reeleito com 24.202 votos Nessas eleições E estará na Ales novamente A partir de 2019 A Uída também A CIDADELE100 A CIDADE Hopkins Convidamos o vereador Natan Medeiros para a entrega dos títulos aos seus homenageados. Para receber o título de cidadão vitoriense, convidamos Antônio Maria Matia. É casado há 21 anos com Ana Cristina, nascido em 14 de novembro de 1970, na cidade de Aipores. Em 1917, veio para o Espírito Santo. Em julho de 1989, ingressou na política militar do Espírito Santo, através de concurso público. Hoje, é sargento da Polícia Militar do Estado. Em 2004, graduou-se em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Espírito Santo. E pós-graduou em gestão de segurança pública. E pós-graduou em gestão pública. Convidamos a vereadora Neuzinha de Oliveira para a entrega dos títulos aos seus homenageados. Para receber a comenda Carlos Lindenberg, que é destinada a personalidades que tenham se destacado pela notoriedade de seu saber, cultura e por serviços de excepcional relevância prestados à cidade, Convidamos Leonardo Marcondes da Adalto. Leonardo é diretor-geral do grupo da Adalto. Bacharel em administração pela UFIS, com especializações em administração, negociação e resolução de conflitos em Harvard. Possui sólida experiência como executivo principal da da Casa Financeira, com 20 anos de atuação. É palestrante convidado para diversos eventos da Fundação Dom Cabral. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aos 19 anos, teve um acidente de trabalho gravíssimo, caiu dentro de um misturador de terra em uma fábrica de lajotas no interior de Marundi da Treva. Ficou 73 dias internado, sendo um mês no CDI em estado grave. Se recuperou, não se avalou com o acidente e se tornou um atleta paralímpico. Começou na natação paralímpica e resolveu buscar cada vez mais longe. Em desafio maior e assistindo a uma competição de triatlo, viu que era isso que ele queria. Hoje é paratriatleta profissional. O primeiro paratleta do estado a competir no paratriatlo nacional. Representa a vitória e todo o estado do Espírito Santo com muito amor. A CIDADE NO BRASIL 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 Convinamos agora o vereador Roberto Martins Para entrega dos títulos aos seus homenageados Para receber a comida historiador Eric Hobsbaw Concedida a historiadores e professores de história E se destacam em sua profissão Convinamos Adelago Luiz Carvalho É graduado em História pela UFIS Trabalha há 21 anos no Darwin E há 3 anos no Leonardo da Penicida É natural de cada passo em Minas Gerais E vive em Vitória desde 1982 Capixaba por adoção e apaixonado por Vitória A Câmara da Penicida A Câmara da Penicida Música Para receber o título de cidadão vitoriense, convidamos Vânia Carlos. Música Vânia é professora, artista plástica e curadora de arte. É especialista em história cultural e gestão ambiental, doutorante em patrimônio e material. Oferece oficina de mosaico, pintura e restauração e educação especial com arte e terapia. Música 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 Convidamos o vereador Sandro Parrini para entrega dos títulos aos seus homenageados. Para receber a comenda, doutor Anzalio Alexandre Teodoro, que é concedida a personalidades que têm se destacado na classe dos odontológicos pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Vitória, convidamos Vitor Padilha de Menezes. Música 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 Ele é casado, é especialista e mestre em pró-cidentária e especialista em plantes. É professor da Associação Brasileira de Odontologia, sessão PS, e atua na área há 19 anos. Música Música Para receber o título de cidadão vitoriense, convidamos Ricardo Claudino Peçanha. Música Ricardo nasceu em 1979, na cidade de Cachoeiro de Itapemiri. É casado com Débora Robert Campana e pai de Natália Tiago, com 6 e 2 anos. Formado em direito pela UFIS, pós-graduado em direito tributário e em direito público. É advogado desde 2002 e sócio da Coelho e Peçanha Advogados, desde 2009. Ele exerceu o cargo de procurador-geral do município de Linhares, Viana e Cachoeiro, bem como da Câmara Municipal de Vitória. Professor universitário, atua como advogado principalmente nas áreas empresarial, tributário, comercial, cível, eleitoral e administrativo. Convidamos a vereadora Virgínia Brandão para emprego dos títulos aos seus homenageados. Música Para receber a medalha Roberto Kalski, que é concedida a pessoas que se destacaram na defesa do meio ambiente, convidamos Luiz Emanuel Zouayn. É graduado em matemática pelo UFIS. Atuou como professor da rede estadual no município de Serra e da rede privada de ensino em Vitória. Atuou também nos poderes legislativos municipal, estadual e federal. Em 2007 a 2009, foi gerente de programas e projetos da Secretaria Estadual de Agricultura do Estado do Espírito Santo. Eleito vereador em 2012, presidiu na Câmara Municipal de Vitória as comissões de educação, meio ambiente e ciência e tecnologia. Atualmente, é vereador licenciado e secretário municipal de meio ambiente, onde esteve entre 2015 e 2016 e onde está desde janeiro de 2017. Destaca-se por sua luta pelo bem-estar animal. A Câmara Municipal de Vitória as comissões de educação de educação de educação de educação de educação de educação de educação. Convidamos o vereador Anderson Marinho para a entrega dos títulos aos seus homenageados. Para receber a comissão da Gabriela Silva de Jesus, reconcedida a pessoas ou entidades que tenham se destacado na luta contra o abuso, violência e exploração sexual contra mulheres, convidamos Luciene Martins Trindade. Tudo começou quando foi assediada dentro de um ônibus no Trascol e não se calou diante do fato por entender que não poderia ter impunidade para o crime. Como havia um grupo de passageiros e rodoviários numa rede social, ela decidiu relatar o ocorrido apesar da exposição e desde então se tornou uma defensora na luta contra o assédio, levando o assunto para a imprensa, influenciando uma corrente de mulheres que apesar da vergonha de aparecer, se manifestaram através do Trascol Rosa que veio com o intuito de ajudar as vítimas deste tipo de assédio. O grupo foi enfraquecido por falta de apoio, mas a luta continua e sempre que pode leva o assunto ao público, que infelizmente só é lembrado quando algum fato novo reacende o tempo. Hoje, a Gabriela, uma jovem, inteligente, menina, esforçada, teve sua vida separada, praticamente, por um ex-companheiro. É uma honra estar aqui hoje representando todas as mulheres que também já passaram, todas as mães que perderam filhos. A Gabriela, para a gente, vai ficar um marco na história por uma menina bem batalhadora e que eu a conheci e com grande pesar, hoje, ela não está presente entre nós. É até difícil um pouco de falar, mas nós não podemos nos calar mediante a tanta violência. Então, que hoje fique na memória de cada um de vocês. Somos mulheres, merecemos respeito. Muito obrigada. Para receber o título de cidadão vitoriense, convidamos Elvira Nunes de Faria Guzmão. É psicóloga, casada com Edson há 30 anos e mãe de Érica e Pedro. É membro fundadora do Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional COEP, onde já introduziu no mercado de trabalho mais de 120 mil jovens desde 1998, com os programas de estágio e aprendizagem. Entrudando o Direito, 20 mês de Paris, A Gabriela, para a gente. Nós utilizamos o primeiro time da jornada de trabalho mais de 300 mil jovens. Não woo-chassa aqui. Ah, welcome! Ho-chassa aqui. Uh-chassa está incredible. Um show deinkwa town de 1946, Enquanto o direito é há surface, Para que tenha receba em uma 강ha de 5 por ano, A gente está recebendorophy também e ative o contrário ele. Vinícius Simões para a entrega dos títulos aos seus homenageados. Para receber a comenda Miligram, convidamos... A comenda Miligram é concedida aos líderes evangélicos que tenham se destacado por relevantes serviços de evangelismo social. Para receber esta comenda, convidamos o pastor Carlos Luiz O'Reilly. Nascido em 19 de dezembro de 1952 em Montenegro, fez o curso ginasial e professor catequista em Ivote. Estudou teologia na faculdade em São Leopoldo. Realizou o intercâmbio estudantil na Costa Rica, América Central. É pastor ordenado da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, desde agosto de 1985. Exerceu o Ministério Pastoral nas paróquias em Barro Preto, Ajuricaba, Cunhaborã, Jaraguá do Sul e durante seis anos trabalhou na Igreja Evangélica de Confissão Luterana na região de Hanover, na Alemanha. Desde outubro de 2015, exerce o pastorado na Igreja da Paróquia de Vitória. Realizou estudos de pós-graduação Lato Senso em Psicologia e Aconselhamento Pastoral nas faculdades em São Leopoldo. É casado com a professora doutora Claudete Bezer Uri, pai de Gabriela, Eduardo e Tobias. Para receber a medalha Maurício de Oliveira, que é concedida a personalidades ou entidades que desenvolvem trabalhos na promoção da música e da cultura no município de Vitória, convidamos André Prado. André Prado é atualmente um dos principais nomes da música no Espírito Santo. Com voz e identidade marcante, chama atenção por sua performance visceral e composições com raiz psicodélica de rock setentista, privilegiando poesia e canção. Seu engajamento nas redes é forte, o que reflete em um público espalhado por diferentes cantos do país. Além do trabalho autoral, Prado tem notável envolvimento com a obra de Sérgio Sampaio, como intérprete e pesquisador. Em 2011, Prado venceu o quinto festival Prato da Casa, realizado pela Rádio Universitária, com a música Inverso Ano Luz. Em 2015, foi o ano de lançamento do disco Estranho Sutil, produzido por Rodolfo Salles. Em 2016, garantiu ao compositor o prêmio de melhor videoclipe autoral do Festival de Clipes e Bandas, melhor produção de clipe no Festival de Audiovisual de Belém, que foi o vencedor do Festival Show Live Day, onde mais de 1.600 bandas de todo o Brasil disputavam. Ainda em 2016, participou da coletânea no Amismo da Alba, um tributo ao movimento Udi Grudi, do Cell of Tramp, gravando uma reeleitura de Papagaio do Futuro, música de Alceu Valença. Para receber o título de cidadão vitoriense, combinamos, Carlos Eduardo Souza Sandros. Natural de Colatina, tem 46 anos, cresceu na cidade de Bancas, de onde saiu aos 15 anos para estudar na capital. Começou a trabalhar muito cedo, como um office boy. Depois foi vender sanduíches na faculdade, o que ajudou a bancar seus estudos. Em 2005, abriu sua primeira empresa, a Esfirreria, que hoje já está com 13 anos. Atualmente, é proprietário de três empresas, todas no ramo da alimentação. Hoje, desenvolve a ação Esfirra Solidária, na qual recebe todo mês, em torno de 50 crianças de escolas públicas e que vivem em comunidades carentes. Essa ação busca contribuir com a inclusão social dessas crianças, além de retribuir à sociedade o sucesso dos seus empreendimentos. Encerradas as homenagens, convidamos para o seu pronunciamento, em nome de todos os homenageados desta noite, a senhora Eliane Cardoso. A senhora Eliane Cardoso. A senhora Eliane Cardoso. Boa noite Eu quero agradecer Minha palavra é de gratidão Eu quero primeiramente Agradecer a Deus Agradecer a todos aqui convidados Agradecer aos senhores E aos senhores vereadores Agradecer em nomes homenageados Que contêm histórias marcantes Que essa cidade linda Tem reconhecido Quero agradecer também As grandes batistas Da Convenção Brasileira Minha palavra De gratidão Contando um pouquinho da minha história É de sonho Sonho de ser livre Sonho de liberdade Aonde que Anos eu era presa Nas ruas Mas hoje eu sou linda Para a honra e glória E nós Em nome dos homenageados Nós vamos continuar Fazendo com excelência Aquilo que Deus tem colocado Cada um na sua área Para contribuir Para que essa cidade Continue linda Muito obrigado Aplausos 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 Neste momento O excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal De Vitória O vereador Vinícius Simões Fará o encerramento Desta sessão solene Bom Espero que vocês todos e todas Tenham gostado Deste momento Tão importante para a cidade Homenageados Parabéns É uma homenagem Não que os vereadores fazem Apenas Mas que a cidade de Vitória Fazem A vocês E que nós juntos Continuemos trabalhando Para que Vitória Seja uma cidade Cada dia mais justa Livre Sem preconceitos E democrática Então Boa noite a todos Muito obrigado E teremos Aplausos 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 Obrigado.